A Universidade Federal de Alagoas. O FAO divulga concurso público destinado ao provimento de 33 vagas para o cargo de técnico administrativo, nos níveis médio, técnico e superior. Após as confirmações, os participantes serão classificados por meio da prova objetiva, prevista para o dia 4 de agosto de 2024. Essa avaliação será composta por 60 questões, abordando as áreas de português, raciocínio lógico, fundamentos da administração pública, informática e conhecimentos específicos.